Os dois jovens nas imagens foram detidos sem mandado, torturados na esquadra, impedidos de contatar familiares ou advogados para dar conta da sua situação e, para coroar este rol de atropelos, foram falsamente acusados de um qualquer delito, sem abertura de processo criminal. Era 4 horas e 35, então, quando saí do portão, me apareceu logo a metade de noite. Então, investigaram se onde eu estava aí. Não se identificaram. Me levaram assim, só fui assustar lá dentro da esquadra, que eu já estava na Casa Branca, aqui no mercado. Assim que eu desço, eu disse, não, eu tenho que avisar meus familiares, porque nenhuma familiares, nem a minha esposa, não sabem que eu estou aqui, só sabem que eu fui no trabalho. Ah, porque não avisa nada. Para sentar no sítio apertado, hoje começaram a me pisar, não sei, só que essa treinadura foi mesmo no próprio dia. Estava sempre me dando bofatadas na cara. Eu não posso olhar para ele, não posso falar, meu Deus, Jesus, quer dizer, aumentava no crime, para ele, acho que fosse uma adição, porque ele acreditava em tênico, estava lá mais adiçoado. Então, chorava como por eles. Incorrendo num já habitual exercício de abuso de poder, os agentes chantagearam familiares de ambos, até que estes pagassem uma fiança para que fossem soltos. Estava aumentando de 5% comendo que a minha esposa me disse, mas era para quê? É para mim sair. A CTV deslocou-se à esquadra do mercado do Kikolo para tentar apurar a varicidade destas graves alegações, mas isso acabou por se tornar irrelevante. Ao entreabrir-se a porta do agente Leo, o mesmo que foi identificado pelos jovens nesta peça como sendo o seu agressor, deparámo-nos com uma sessão de tortura em curso. A polícia, previsivelmente, excusou-se a comentar.